E aí, para melhorar na corrida, faz volume ou coloca intensidade? Vem comigo, meu amigo. Aqui é o Roger Ruivo do Corra com Ruivo e hoje nós vamos falar sobre volume versus intensidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, vai ter um horário para nós. Quem nunca quis saber a planilha daquele cara que corre muito ou da mina que voa nas provas? Todo mundo quer saber. Quantas pessoas já não te disse? Faz tiros que você vai melhorar seu desempenho? Mas e aí, verdade ou mito? Falando no contexto geral, é importante você estar alinhado tanto com o volume quanto com a intensidade. É a união dos dois que vai fazer você melhorar seu desempenho. Quando a gente fala de volume, a gente está falando de treinos longos, ritmados, progressivos. E quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de treinos de tiros, intervalados e tempo run. Então a gente acha que se você sair largando o pau no xirai, você vai ficar o bichão, vai ficar rapidão. Não é por aí. Sem periodização, isso acaba sendo um mito. Por que adianta você estar veloz se você não consegue segurar essa velocidade por alguns quilômetros? De nada vai adiantar. Meu, a não ser que você seja um velocista de 100 ou 400. Mas a corrida de rua é uma prova de resistência. É o volume que vai te dar um suporte para você segurar, sustentar a velocidade em uma prova de 5, 10 ou mais quilômetros. Não adianta você ficar fazendo um monte de tiro de 200 ou 400. Isso não vai ser muito benéfico se você não tiver uma base de volume para segurar tudo isso. E vou mais longe. Seria mais importante você acrescentar mais volume do que de repente fazer intensidade. A evolução pode acabar até sendo maior. Porque como a gente disse, a corrida é endurance, é resistência. A dica que eu deixo, meu, é procura um treinador que ele vai poder alinhar isso com você. Mas no início, meu, volume vai ser muito mais importante do que tiro para o seu corpo acabar se adaptando ao estímulo. E corrida é estímulo seguido de descanso. Não tem como fugir disso, senão você vai acabar quebrando, se machucando, se lesionando. E aí? Vocês concordam com isso? Está fazendo certo ou está fazendo errado? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Vai ser legal saber a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquela moral para nós. Se gostar do conteúdo, comenta, compartilha. Eu vou deixar também aqui duas sugestões de vídeo que estão bombando no canal. Obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.